Nesse ano, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema Sustentabilidade, Economia Verde e Erradicação da Pobreza. O evento, que acontece desde 2004, movimenta estudantes, professores e pesquisadores em todo o país. Em 2011, foram 16 mil atividades em 654 municípios. Ritmo acelerado, os trabalhadores dão um toque final à estrutura do evento. A Corrida Contra o Tempo é para receber os milhares de visitantes que vão passar pela nona edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Montamos todos os equipamentos, agora a gente está nos testes e nos finalmentes para poder esperar o público que está chegando para o evento. Quem for à feira vai contar com uma facilidade. Os diferentes temas são indicados por esses sinalizadores, que devem ajudar na localização dos estandes. Na sessão Água, por exemplo, está o espaço da Itaipub Nacional. A empresa participa da semana pela primeira vez e espera surpreender. Dentro da Itaipu, a gente tem um parque tecnológico, que tem tudo a ver com essa feira. Então, a gente vai trazer alguns elementos aqui para mostrar para o pessoal experiências. A molecada vai poder brincar, vai poder fazer experiência, vai poder ver o polo astronômico, alguns elementos do polo astronômico. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Até domingo, estão previstas para acontecer aqui mais de mil atividades ligadas à ciência e à tecnologia. E a programação não se restringe apenas à Brasília. Quem mora em outras regiões do país também vai poder saber um pouco mais sobre sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. Cada vez, vamos dizer assim, se difunde mais no seio da sociedade brasileira. Então, a expectativa é que cada vez a gente tenha melhores resultados nessa linha de mostrar para a sociedade quão importante é a ciência para a sua vida, para o seu cotidiano.